começar 2021. Que a grandiosidade desse encontro perdure por todo ano. Eu sou a Pit Koshimura e esse é o Pit no Japão. Se vocês ficaram curiosos para saber mais sobre Shintoísmo, a gente vai ter um curso totalmente focado nesse assunto na Momonoki, a minha plataforma de cursos online sobre o Japão. O curso Shinto, o caminho dos deuses, vai ser conduzido pelo antropólogo Vitor Ugoquebe, que já participou aqui do episódio 16 sobre identidade Nikkei. E confiram também os outros cursos, já que os Toshigami me deram energia total para montar uma programação bem bacana com arquitetura, moda, estúdio Ghibli, fotografia, gastronomia e muito mais. O link está aqui na descrição. E mais um recadinho que eu quero dar aqui é que eu criei um serviço de curadoria de referências e devaneios que eu chamo de curadoria do olhar. Num grupo fechado de Telegram, eu compartilho referências de estudos, livros, filmes e outras inspirações em que me baseio para ir costurando os meus devaneios. O valor mensal é de só R$18,00, mas é uma contribuição que vai me ajudar bastante a manter todo o meu trabalho ativo, incluindo a produção aqui do podcast. O link para saber mais informações e para fazer a sua assinatura também está aqui na descrição do episódio. Muito obrigada por me acompanhar aqui e a gente se encontra no próximo episódio ou lá no Insta, arroba Pete no Japão. Um beijo e até! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!